Eu queria falar com você, Salles, agora sobre 2022, sobre eleições, e para falar sobre 2022, eu queria começar te perguntando sobre um personagem que você conhece muito bem, que é o Alckmin, você trabalhou com o Geraldo Alckmin, e eu conheci o Geraldo Alckmin na casa de um empresário, que era meu padrinho, e eles tinham uma relação muito próxima, meu padrinho de batismo mesmo, eles tinham uma relação muito próxima, e ele sempre falava o Alckmin é um homem muito honesto, o Alckmin é um homem muito honesto. Eu passei um final de semana na casa de praia dele com o Alckmin, e tive a oportunidade de conversar com ele, e me lembro de ter saído muito bem impressionado, de uma pessoa de bom senso, tranquila, uma pessoa que tinha uma boa visão para o Brasil, na medida do que era possível para a época, e sem dúvida nenhuma, todas as pessoas que eu conheci falavam que o Geraldo Alckmin era um homem muito honesto, muito probo. E no entanto, agora, nós estamos vendo o Alckmin, que eu acho que todo mundo aqui que estava vivo durante a eleição Alckmin e Lula, que foi em 2006, se não me engano, defendeu o Alckmin efusivamente, agora para nós vermos o Alckmin aí namorando, o Lula dizendo que o Alckmin poderia ser vice dele, esse namoro, etc, etc. Como é que você vê esse tipo de coisa, Salles? Como é que você vê uma coisa tão... Eu já passei por um negócio parecido, tá? Eu trabalhei com o atual prefeito do Rio, Eduardo Paes, quando ele era deputado federal, comecei com ele, quando ele era deputado federal, o homem forte da CPI dos Correios, sentando o pau no Lula. No meio, enquanto eu trabalhava com ele, inclusive, ele começou a virar melhor amigo do Lula, cartinha de amor, até que terminou no áudio aí do Lula, você tem um soldado aqui. Como é que você vê esse tipo de coisa, Salles? Como é que a gente explica uma coisa dessa? A América enfraquecida. Pânico. Escassez. Opressão. Crise. A América e o mundo estão caos. E você precisa entender por quê. Faça sua pré-inscrição agora, clicando no primeiro link da descrição ou acessando www.findamerica.com Veja, eu vejo com muita tristeza, para te falar a verdade, aqui tentando fazer uma separação da pessoa Geraldo Alckmin e do político Geraldo Alckmin. Acho que a pessoa Geraldo Alckmin é um cara correto, como você colocou bem, pai de família exemplar, uma pessoa com bons princípios religiosos, familiares, tem inúmeras qualidades, inclusive a probidade. O pessoal fica falando dessa história da merenda, sempre ridículo, não foi ele que fez nada de merenda, coisa nenhuma. Mas, enfim, eu acho que, politicamente, primeiro que ele sempre foi um cara meio escanteado no PSDB, visto como a turma do Fernando Henrique, do Serra, etc., via o Geraldo como um provinciano, chama-se coroinha do Opus Dei provinciano, era assim que ele se referia ao Geraldo, e o Geraldo, por outro lado, achava essa turma um bando de esnobe, um bando de esquerda caviar, que tinha um discursinho de comunista, mas vivia como burguês. Essa era a visão recíproca de um para o outro, de um grupo para o outro. O Geraldo, portanto, dentro do Tucanato, era, sem dúvida nenhuma, uma pessoa mais conservadora, mas que também sofria um patrulhamento danado, que não deixava ele ter um minuto de sossego com relação às visões conservadoras dele, fez com que ele fizesse algumas coisas que eu reputo equivocadas. Mas, por exemplo, naquela campanha que você se referiu, aquela vez que ele colocou a jaqueta das empresas do Correio, Banco do Brasil, Petrobras, para mostrar que ele estava comprometido, aquilo foi um erro, devia ter sumido logo de vez, olha, vou privatizar tudo e ponto final e tal. Bom, mas essa coisa dele se aliar ao Lula, eu acho que é uma mistura de dois aspectos. Primeiro, isso eu estou imaginando, não conversei com ele, nem nada. Claro, claro. Eu leio de dois aspectos. Primeiro, um sentimento que talvez ele tenha percebido que ele não ia ganhar a eleição aqui em São Paulo para governador, em que pese ele estivesse nas pesquisas em primeiro lugar. E por que eu acho que pode ter sido isso um dos motivos? Porque ele sempre teve campanhas com a máquina na mão. Então, você fazer campanha, que é uma campanha de maneira tradicional, não é voto de opinião, sem a máquina na mão, é muito difícil. Então, talvez ele tenha tido esse sentimento de que, em que pese estivesse à frente das pesquisas, no decorrer da campanha, essa vantagem iria se desfazer e, portanto, ele correria um risco de perder a eleição para o governo do Estado. De novo, estou imaginando, não sei se foi isso. Segundo aspecto que também pode explicar isso é um certo ressentimento com o eleitor mais conservador e tudo mais, que a ele, em 2018, deu apenas 3% ou 4% dos votos. Não lembro quando ele terminou na campanha, mas foi algo em torno disso. E há, com isso aí, para uma pessoa que já foi governador de São Paulo quatro vezes, deputado federal, prefeito e tudo mais, isso mexe com a pessoa. Você fala, bom, tenho já, está com quase 70 anos, uma campanha, uma carreira política que teve vários cargos de sucesso, como é que vai ficar sem nada? E aí surge essa oportunidade de ser vice do Lula, que parece que foi fomentado pelo Haddad e pelo Márcio França. O França, por evidente, que quer ser candidato ele próprio ao governo do Estado, portanto, para isso tinha que tirar o Geraldo do páreo. O Haddad, que enxergou também nessa história de tirar o Geraldo do páreo uma oportunidade para ele próprio, o Haddad, ser candidato ao governo, com mais chances de ganhar, acho que não ganha, mas enfim, deve ter enxergado dessa forma, inventaram essa história dele ser vice do Lula e o Lula gostou, porque o Geraldo acaba empregando ao Lula, ou atribuindo ao Lula, uma visão de mais equilíbrio, de menos radicalismo e tudo mais, o que é uma farsa, porque é vice primeiro que não apita nada. Segundo que o Lula sabe muito bem manipular e tudo mais, então se há alguma hipótese, se há uma chance hipotética do Geraldo exercer essa influência moderadora no Lula, na prática essa influência é zero, se o Lula não quiser. Vai só usar a imagem do Geraldo, que agora está muito desgastada por causa dessa postura incoerente de ser vice do Lula. Foi um desgaste horroroso, um desgaste horroroso para a imagem dele, uma mácula tremenda, inclusive na imagem de probidade, porque como é que alguém tão honesto... A pergunta é, se o Alckmin é de fato tão honesto, o que é a visão que você e eu temos dele, como é que aceita ser vice, como é que almeja, não é aceita, como é que almeja ser vice do presidente mais corrupto da história do Brasil? Pois é, eu não sei se... Aí tem uma certa... Eu não acho que isso atinja a probidade dele, não. Eu não acho que ele vai... Se curvou a corrupção, eu acho que atinge uma coisa chamada incoerência. Mas acho que denota uma incoerência e um oportunismo, né? Evidentes, evidentes. O interior de São Paulo, onde eu tenho rodado, está inconformado, para não dizer revoltado com essa atitude. E se o Geraldo agora quisesse dar um cavalo de pau e ser candidato a governador, aí ele não se elege mesmo. Perdeu, perdeu. Eu tenho um mundo que se elege ao deputado. Como sabem que eu fui secretário particular dele, fui secretário do ambiente, falaram para mim, falaram, olha, mas que vergonha, que absurdo, aquele seu antigo chefe, abençoou, nunca mais voto nele. Por quê? Porque justamente vai contra. Lembra a frase... Eu tenho repetido isso. Ele próprio falou em 2018 que o Lula era um corrupto que queria voltar à cena do crime. Quer dizer, não tem cabimento. Mas ele está querendo voltar à cena do crime com um corrupto. É esse que é o... Mas não é para roubar, evidentemente. Isso... Nós esperamos. Eu acho que é para o oportunismo político, um sentimento de não ficar mais fora do jogo, está querendo pegar carona com o Lula, o que é uma coisa muito ruim. It's happening at grocery stores across the country. The largest inflation surge in more than three decades. They have to pass it on to the consumer. They have to pass it on to you and me. Dr. Rachel Levine is making history, officially sworn in as the nation's first openly transgender. Want to work with the federal government and do business with this? Get vaccinated. Border bridge slowly starts to thin. New questions about the response by authorities. People are literally clinging on to U.S. military air. More than 66,000 experiencing homelessness in January 2020. Two presidents who want the world to know that they are on the same page. Dozen companies already blocking or restricting President Trump on their platform. The U.S. military air.